No dia do seu aniversário de 108 anos, o Juventude inaugurou um novo ponto de encontro com o seu torcedor. Aqui no Shopping Világio Caxias, o torcedor vai poder no quiosque oficial do clube comprar produtos do Juventude, camisetas e também se tornar sócio. É um novo ponto fora do estádio Alfredo Giacone para manter esse contato direto com o seu torcedor. O espaço é o primeiro ponto físico fora do estádio Alfredo Giacone. Os torcedores poderão encontrar uma variedade de itens oficiais do Juventude, além das novas camisetas. A loja atenderá de domingo a domingo, das 10h às 22h. O periquito esteve presente, distribuindo brindes e alegrando a garotada. Quem também marcou presença na inauguração foram os atacantes Roberson e Marcos Vinícius, que apresentaram ao torcedor a camisa de número 3. Eu te agradeço ao meu,on e a garotada. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E veho. Eu te amo. Eu te amo. E nada vamos. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Ich ersch disorders. Eu te amo. Intereses. A TV Papo By Bit.com conversa agora com o atacante Roberson, que está retornando ao Juventude e também apresentando a terceira camiseta ao torcedor nesse evento especial de aniversário de 108 anos do clube. Roberson, como é que é para você estar apresentando e tendo esse contato com o torcedor que devido à pandemia ficou bem distante? Sim, é importante, né? Feliz de estar aqui hoje, participando desse evento, mostrando a terceira camisa do Juventude que ficou muito bonita e é importante ter esse contato com a torcida, infelizmente com a pandemia a gente não está se vendo muito, mas se Deus quiser, logo em breve já estaremos tendo esse contato novamente e ansioso, ansioso para voltar a jogar e estar jogando no Juventude, no Jacone e dando uma alegria ao torcedor. E o torcedor também pergunta muito, quando é que o Roberson ficará à disposição, você que vem fazendo um trabalho específico físico, como é que está sendo essa preparação para voltar aos gramados? Sim, graças a Deus, já estou me recuperando 100% da lesão que eu tive, agora é durante a semana fazer um trabalho físico, vai estar 100% e apto para jogo na próxima semana já. No dia do aniversário do Verdão, os sócios em dia foram presenteados. Eles ganharam uma camiseta exclusiva. Quem não pode ir, pode ainda buscar o seu presente no quiosque do shopping. A terceira camiseta traz uma das marcas do estádio Alfredo Jacone, o Alambrado. O Alambrado é um dos nossos trunfos, é uma das marcas do nosso estádio raiz, o nosso estádio é um estádio diferente e o Alambrado está muito bem representado nessa camiseta, parabéns à 1913, ao Ricardo Brizotto que desenvolveu a camisa, está muito bonito. Aqui no quiosque, o que o torcedor vai poder encontrar, Fábio? A grande maioria dos produtos da 1913 estão disponíveis e também alguns kits, canecas, copos, bandeira e agora a nossa nova linha, inclusive a corta-vento, que é uma novidade aqui, está muito bonito também. Todos os nossos itens do clube estão disponíveis no nosso quiosque, assim como no nosso e-commerce e na nossa, na Papo Store lá no estádio também. No dia do seu aniversário, é o Juventude que está presenteando o seu sócio, um momento tão importante que o sócio ajude o clube em um momento de pandemia, mas hoje ele está sendo presenteado no aniversário do Juventude. Isso, o sócio que sempre nos ajudou, o sócio que está em dia, ele pode vir aqui no nosso quiosque, retirar sua camiseta, ter uma camiseta comemorativa ao nosso acesso à Série A e com uma gratidão ao sócio. É uma camisa especial, ficou muito bonito também. Todo sócio em dia pode vir aqui no quiosque e retirar sua camiseta. O torcedor vai poder também se associar aqui nesse ponto, fora do estádio Alfredo Giacone? Isso, dentro dos próximos 15 dias nós estamos implantando o sistema, vai poder ser um ponto de acesso aqui para o sócio, pagar suas mensalidades, os torcedores jaconeiros podem se associar e também vamos ter aqui já a forma de fazer as novas aplicações, aplicar nas camisetas seu nome, número da CBF, os patrocínios, a gente vai poder personalizar todas as camisetas. A ideia do quiosque é aproximar ainda mais o clube do seu torcedor e ao longo do tempo promover ainda mais ações junto à torcida. É um momento que a gente conseguir coroar o nosso torcedor, trazer o torcedor, quem sabe a gente ter esse contato mais próximo com o torcedor, porque a gente sabe da impossibilidade de nós termos o torcedor no dia a dia, ou pelo menos nos jogos, no jacone. Então é importante que a gente tenha mais um canal de comunicação, um canal onde o torcedor possa comprar os produtos de juventude, possa se associar no clube sem precisar ir no jacone. Então são evoluções que a gente está tendo na parte estrutural, na parte organizacional, nessa parte aí de colocar os produtos à disposição do torcedor. E é importante em período de pandemia o torcedor ser sócio, porque quando for liberado o público, o sócio vai ser privilegiado para entrar ao estádio e ver os jogos. Com certeza, nós temos tido reuniões seguidas com outros presidentes nessa questão da liga e existe um momento adequado, um momento propício para que a gente traga esse assunto à discussão. Mas existe uma expectativa minha particular, se a vacinação avançar nos próximos meses, que a gente tenha, quem sabe, o retorno do público no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E aí é um discurso nosso já há longo tempo, que se voltar um percentual do público, só vai entrar no jacone e quem for sócio. Nós tivemos um incremento de sócio significativo nos últimos dias, então é importante que a gente tenha uma expectativa de estar numa marca de sócio superior. Estamos chegando aí a 5 mil novamente, mas nós pretendemos até o final da Série A chegar a 10 mil torcedores. E o torcedor que esteve na inauguração aprovou a camiseta e também gostou do presente. Na verdade fica como sócio do Juventude mais pela paixão mesmo, nesse tempo a gente não está podendo ir para o estádio. É legal também ver um pouquinho do reconhecimento do clube por esse tempo todo que a gente ficou também ajudando. E enfim, já foi um baita presente os dois acessos, então na verdade é só mais um extra aí que o clube dá para nós. Como torcedor, o que achou das novas camisetas apresentadas hoje? Olha, eu gostei bastante, essa camisa em referência ao Alambrado, que ele tem muita memória para todo torcedor que já pulou no Alambrado, que já se cortou ali no arame farpado, enfim, que já comemorou muito ou já ficou triste em alguns momentos ali escorado no Alambrado. Então essa camisa traz bastante memória e ela ficou sensacional. Tanto a número 3 quanto a camisa do goleiro ali, elas ficaram muito bonitas mesmo. E Anderson, como é que está sendo também para o torcedor não poder estar no estádio há mais de um ano em função da pandemia? É, isso é difícil, né? Eu sou um torcedor que raramente faltava jogo, então ver em casa a gente fica, às vezes, querendo falar com o jogador, dar aquela incentivada, dar aquela cobrada. Às vezes o cara sempre é técnico quando está na beira do gramado, né? Toca ali, joga ali, mas enfim, ter que ver na TV é o que dá no momento. Espero que logo a gente esteja numa situação melhor e possa voltar para o estádio. E ver o Jacone, que está bem bonito também, para poder reconhecê-lo pessoalmente de novo.